Conforme vai amadurecendo a capacidade de observar os próprios condicionamentos, fica muito fácil de você perceber as falas não solicitadas que vêm em sua direção, cheias de condicionamentos pessoais. Você consegue de imediato ver a forma condicionada como o outro vem em sua direção, tentando lhe imputar os seus próprios condicionamentos, aquilo que ele acredita ser a verdade ou o modo correto de viver, o modo correto de agir para saber o que é liberdade, felicidade e amor. Então, nesse momento do processo de descondicionamento, todo tipo de imagine assim, imagine assado, faça assim ou faça assado, a vida é isso e não é aquilo, experimente isso, escolha isso, deixe aquilo, é assim e pronto, tudo isso não significa mais nada para o indivíduo. Porque toda doação psicológica é logo percebida como condicionada e condicionante, explodir, diante dos olhos e dos ouvidos, o modo condicionado do outro, a fala condicionada do outro. Então, nesse momento, o que o indivíduo sente no mais fundo de suas entranhas é a necessidade de uma resposta interna que não é fruto nem dos próprios condicionamentos e nem dos condicionamentos de terceiros. Porque ele já viu que o que ele acha, o que ele acredita, o que o outro acha que o outro acredita, fica só ali no achismo, não produz liberdade, não produz clareza real. Então, nesse ponto do processo, o indivíduo sente que qualquer doação psicológica, por mais clara que ela seja, ela não produz a libertária mutação psicológica que o indivíduo sente ser necessária. Talvez tais condicionamentos possam ser bons para aquele que os emite e que pensa estar vivendo aquilo que ele tenta compartilhar. Mas aquilo não é uma vivência direta, intransferível. Então, o indivíduo sente a necessidade de uma vivência direta, visto que durante toda a vida ele foi um mendigo psicológico atrás de migalhas que não produziram liberdade. Mas tão somente novas formas de condicionamentos. O que o outro pensa ser a verdade, o que o outro pensa ser o viver correto, tudo isso é lá com ele. Já não sacia o indivíduo que há muito já deixou de se iludir com a qualidade dos discursos. O que o indivíduo sente é que a única verdade que talvez possa trazer real esclarecimento é uma verdade que se manifeste dentro de si, naquilo que ele é. O indivíduo chega nessa percepção porque foram anos e anos colecionando discursos bonitos, rebuscados e até poéticos, e que, num contato mais próximo com o orador, tornavam clara a hipocrisia presente em seu viver. Fica muito claro para o indivíduo perceber a distância entre aquilo que o outro discursa ser a verdade e a verdade da forma como ele vive. Em vista disso, toda doação psicológica de terceiros deixa de fazer qualquer sentido para o indivíduo que se encontra num avançado processo de descondicionamento. Obrigado. 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 Obrigado.